Fala aí pessoal, bom sábado. Sábado das plantas acabou de chegar, ó. Vou dar aquela passada com vocês. Veio muito, hein. Olha como é que tá bonita essa Vales Néres Pirares, pessoal. Coisa linda, ó. Grandona, vem bastante. Então vamos lá, Vales Néres Pirares. Ó, Miriófilo Prata. Essa aqui é aquela que a gente bota na água, ela fica com a cor fantástica, bem diferente, ó. Higrófila Porisperma. Junco. Essa planta aqui é sucesso, hein. Coisa linda, hein. Chinesinha. Chinesinha é aquela... O Divide é ser de Dosa. Joga lá na... Pra flutuar, ó. Como é que fica bonita. Parece até um rosaico, ó. Essa plantinha é show de bola. Miriófilo Verde. Miriófilo Verde... Galera, às vezes, confunde até com rabo de raposa, mas não é. Que ela não solta as folhas. Ó, que coisa linda. Sagittária Mini. Sagittária Subulata. Rotala Vietnã. Ó, qualquer planta dessas que eu falei aqui, ó. Seis reais a muda. É boa, bonita e barata. Agora aqui, ó. Capete Monte Carlo. Coisa linda esse carpete. Placa inteira, sessenta. A metade, trinta. Equinodoro Estenelo Amano. Frente do Aquário. Seis reais, Equinodoro. Trevo. Trevinho. Hidrocostilipartita. Seis reais também. Microssório. Dez reais. Higrófila Rio. Seis. Higrófila Corimbosa. Folha mais larga, tá vendo? Seis também. Liminófila Ceciliflora. Tá linda, tá linda essa Ceciliflora. Coisa linda. Seis também. Elódia. Alterante da Reneg, aquela roxinha. Ludivigia Mini Red. Tudo seis reais. Só planta boa, bonita e barata. Agora eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui ainda. Da outra semana. Ó, Equinodoro Spocklock. Essa toda manchada. Vinte reais. Anubi Agabon. Vinte. Anubi Alanceolata Gigante. Trinta. Busco de Java. Vinte e cinco. Ó, Bananinha. Seis reais. Varis Néria. Seis. Ainda tem aqui, ó. Mini Red. Higrófila Sunset. Ó, Coco com planta já. Com Microssório. Trinta reais. Tronco já plantado. Cinquenta. Olha que coisa linda. Amazonense. Doze. Ainda tem aqui da semana passada. Sullata. As Ingrófilas. Mini Red. Bacopa. Agora, pessoal. Aquele festival de Anubia que veio de... Do Cifalandra. Ó. Anubia White. Pinto. Sessenta. O Cifalandra. Kedagang. Cinquenta. O Cifalandra. O Cifalandra. Brown Phantom Mini. Oitenta. O Cifalandra. O Cifalandra. Purple Mini. Oitenta. O Cifalandra. O Cifalandra. Brown Fênix. Setenta. Aí Ludwigia Red, 6 Higrófila da semana passada, como é que fica bonita? 6 reais Rotala Green, 6 Ludwigia Natan, 6 Criptocorines, 12 reais, várias criptocorines Bacopa caroliana, 6 Ou seja, é muita planta Então, até 6 horas tamo aí, rapaziada Fui